Olá, meu nome é Karol. Vai ser difícil não se emocionar para fazer esse vídeo, mas eu sou eternamente grata por você, Elaine, por toda a equipe. Eu te conheci no momento que eu estava em depressão. Comecei a fazer a técnica Hertz, minha vida começou a mudar, mas eu não tinha noção de tudo que ia acontecer na minha vida depois de ter te conhecido. Depois disso eu passei por uma rejeição depois de 40 anos de idade, muito forte. A minha vida virou de ponta cabeça e decidi também sair do trabalho que eu fazia anteriormente. E no meio desse processo todo, trabalhando muito a dor que eu estava sentindo e os sentimentos muito intensos, eu fui parar no treinamento PowerMind, onde eu sabia que aquilo poderia mudar a minha vida, como a técnica Hertz mudou. E eu consegui realmente enxergar a mudança que vem de dentro da gente. Esse salto quântico que eu dei na minha vida, eu consegui hoje reverter toda a situação de dor da minha vida. Teve algumas coisas que eu perdi, mas eu entendi que era Deus agindo, que era o pedido que eu tinha dentro de mim, que o universo estava conspirando ao meu favor para que o melhor chegasse até mim. E durante o processo do início do curso, eu sofria muito, eu chorava muito, eu sentia muito, mas mesmo assim, confiando em tudo que a Helene me dizia, eu limpava, eu limpava, eu limpava. Eu cheguei a fazer a técnica Hertz mais de 14 vezes em um dia, mas realmente isso mudou a minha vida. E está mudando. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas eu sei que vão vir a acontecer. E hoje ainda, quando eu fui gravar esse vídeo, aconteceu mais um episódio aí de uma cocriação que eu fiz, e sei que esse é só o primeiro passo. Helene, eu sou muito grata, muito grata, muito grata por você, por todo esse conhecimento que você passou para a gente. Eu sou muito grata a esse treinamento, porque realmente ele fez uma mudança drástica na minha vida de entendimento dos meus sentimentos e saber que tudo que eu mando para o universo volta de uma certa forma para mim. Mas não só saber disso, porque isso eu já sabia. É realmente colocar em prática a limpeza, o soltar, o confiar. Um beijo enorme de luz para você.